Eita, olha aí. Galera, essa é a Beleza Animal, hein? Rio Bonito. E aqui, esse sorriso simpático aqui da minha amiga Marcela Santos, né? Legal. Conhecemos aí a panorâmica da loja, né? E hoje nós estamos aqui na Beleza Animal. Tem aqui uma comemoração especial, porque a minha amiga Marcela Santos, que é a comandante aqui da Beleza Animal, está completando hoje 11 anos lidando com pet, né? E nesses 11 anos, muitas idas e vindas, né? Mas acaba que é uma das lojas mais tradicionais e uma das profissionais mais respeitadas da nossa cidade, completando aí 11 anos de atividade. Marcela, obrigado, boa tarde, seja bem-vinda. A entrevista aqui no seu ambiente é melhor do que lá na rádio, né? É, mais ou menos. Aqui é no seu ambiente. Mais ou menos. Mais ou menos. Fala pra gente desses 11 anos aí. O nervosismo continua. Então, são 11 anos já no ramo, né? Quando eu comecei, eu comecei era dog fashion o nome, algumas pessoas me conheciam. Aí depois passei pra Beleza Animal e tô aí no ramo já há 11 anos, né? Entre, parei, voltei por problemas de saúde e agora tô aí seguindo firme e forte. Agora, vamos falar dessa novidade que é a nova Beleza Animal aqui, no novo endereço, recentemente, né? Exatamente. Mas agora, não só com pet, mas também aí com produto pra pássaros, né? E tal. Como é que fala um pouquinho sobre isso, sobre esse avanço até, né? Pra atender outros segmentos também. Isso aí. Então, além da gente trabalhar com a estética animal, a gente tá trabalhando também com rações, né? medicamento, caminha, acessórios, roupinha, tudo de peixes. Tem peixes aqui, tem hamster. Então, a gente tá procurando atender um público maior, né? Não somente na estética, mas também em rações, acessórios, outros tipos de área, né? Voltada também pra pet, mas assim, um público maior, né? Bom, e nesses 11 anos aí de atividade, conta uma história bacana pra gente. Eu acho que lidar com cachorro, você sempre... é impossível não ter uma história bacana. E a galera vai participando aqui, boa tarde, Aurélio Cláudio tá passando aqui, meus parabéns e tal. Valeu a galera que tá acompanhando a gente aí. Obrigada, obrigada. Marcela, eu acho que é impossível lidar com pet e não ter história pra contar. Nossa, são tantas, tantas, tantas histórias, mas acho que as principais são as mordidas, né, gente? Porque é inesquecível você não levar a mordida. Você lembra da primeira mordida? Ah, da primeira? Não. Não, da primeira não, mas eu lembro uma que me marcou muito, que foi quando eu fui entregar. Um cachorro que me mordeu, quando eu fui entregar pro cliente, eu falei que a cachorro tinha me mordido, a proprietária soltou uma gargalhada na minha cara e disse, ah, ainda bem que foi só o dedo, né? Não foi mais. Aí eu falei, poxa, eu levo a mordida e ainda tenho que escutar essas coisas, mas tudo bem. O cachorrinho tá comigo ali, aliás, ele tava comigo até o ano passado. Infelizmente, ele veio a falecer, não me morde mais. Mas assim, uma coisa interessante aqui, essa longevidade de 11 anos lidando com os animais, tem um pouco disso, né? Tem aquele lance do animal que você acaba, de repente, eu vejo que de vez em quando você coloca lá uma nota de falecimento de um desses clientes que se vão, né? É, e pra mim, acho que é a pior parte. Mordida, essas coisas, a gente, né, faz parte do trabalho, mas a gente acaba se apegando, né? Igual eu tinha, eu tenho vários cães aqui que estão comigo desde filhotinhos. Então, quando eles se vão, assim, quando eu venho a falecer, então eu sinto muito. Eu sinto uma falta tremenda. Os clientes que me acompanham, né, sabem, que dói, dói bastante, porque você acaba se apegando. E eles têm tanto carinho, quando eu vou buscar o cachorro, eu abro a porta do carro, a maioria deles já entram sozinhas. Então, é um carinho, né? É bom você saber que o cachorro gosta de você, porque você retribui o amor que ele te oferece. Então, quando eles se vão, é doloroso. Legal. A gente sabe que você não é veterinária, né? Embora alguns pensem nisso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da ração também. Vou dar uma dica de ração pra galera que tá acompanhando a gente aí. Uma boa ração pros cães. A gente sabe que tem ração pra pequenininho, né, e pros maiores, né? Como é que é isso? Às vezes a pessoa vai naquela coisa de comprar o mais barato e esquece que é importante avaliar essa qualidade da ração, se o produto é direcionado realmente para o seu animalzinho de estimação. Fala um pouquinho sobre isso. Então, como ele disse, né, não sou veterinária, não tenho que te... Eu vou te indicar, né, uma ração boa, mas o ideal é você procurar um veterinário pra ele te indicar a ração melhor pro seu cão. Mas a gente tem aqui uma variedade de rações. Hoje, né, eu procuro indicar a ração que não contém transgênito e não contém corante, né, que é uma das melhores rações pra não prejudicar, não dar alergia. Porque muita gente pensa, ah, meu cachorro tá com alergia, é só do banho, é só do shampoo, é só do perfume. Não. A ração também influencia muito, entendeu? Então, se o cachorro apresentou uma reação alérgica, alguma coisa, procura ver se não é a ração que tá dando, que às vezes não tem a proteína legal, né, vai acabar prejudicando o cachorro. Então, a gente tem aqui várias rações agora que não contém corante, que é o indicado, e o transgênito também, que é muito importante. Eu costumo dizer que o vira-lata, ele é igual pardal, né, resistente a tudo, come tudo, se vira, dá o jeito dele. Mas os cachorros de raça, sobretudo aquelas raças mais raras, parece que são mais sensíveis, né, então tem que ter todo um cuidado. E às vezes a pessoa tem o sonho de ter determinado bichinho de tal raça, aquela coisa e tal, e depois quando percebe que tem que ter uma manutenção e às vezes é um custo significativo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque não é só ter um cachorrinho, tem que ter também esse cuidado, né? É, a pessoa que procura ter, né, esses tipos de cães, né, raça, você não vai só, a maioria compra, né, comprar o cachorro e acabou. Você tem que ter, você vai tá comprando, mas você sabe que tem que ter uma certa manutenção, principalmente se for pelagem longa, além de ração, cuidados veterinários, tudo isso, então vê direitinho, pesquisa, se não quiser comprar, adota, né, não que os cães adotados também não dão problema, né, a maioria não dá, mas é bom procurar, né, você, eu gosto muito de indicar, eu gosto muito de falar pra pessoa, são tantos cães que tem aí precisando de um lá, então o importante é você adotar um cachorrinho, seu filho quer um cachorro, vai lá, adota, estamos aí, Adriana, que trabalha com um projeto muito bacana, vai lá, adota um cachorrinho, se não quiser adotar, se for comprar, saiba que você vai comprar um cachorro, mas você vai ter que ter um cuidado bem legal com ele, né? É, o meu amigo Marcelo Molica tá ali cumprimentando, dando boa tarde, perguntando o telefone da loja. Ah, sim, é, é, 3634-0088 e tem o celular também, 9, 9604-2139, esse telefone, whatsapp, quem quiser pode estar lá mandando mensagem pra gente que a gente responde, demora às vezes um pouquinho, porque a gente tá ocupado, mas a gente responde. É, agora eu acho bacana aquela coisa do, é, pega o cachorro em casa, leva em casa e tal, a gente encontra geralmente o seu horário de 5, eu vim até correndo da rádio, porque eu falei, cara, eu acho que Marcelo acabou de fazer o sorteio, ela vai partir pra entrega, aí eu vou correndo, ah, hoje tá, meu amigo Zé Renato que tá na entrega hoje. Eu botei ele pra ficar nessa parte, de buscar entregar, porque senão eu não dou conta. Deixa mordida com ele, né? Deixa pra ele, um bocadinho, já foi, são 11 anos levando mordida, deixa eu dividir um pouquinho. Aí, a gente tem um trabalho de, o serviço de taxidog, que a gente busca, a gente leva, aqui pelo centro a gente costuma não cobrar nenhuma taxa, aqui por perto, mas dependendo do lugar tem a taxa do taxidog, taxidog climatizado, o ambiente aqui atrás climatizado, então o seu cachorro vai ficar super tranquilo, fica às vezes melhor do que a gente, que a gente tá lá no sol, às vezes, pegando cachorro, eles aqui estão no ar condicionado, nosso ambiente aqui é monitorado, né, tem câmeras, a hora que te der algum problema, Marcela, tenho dúvida, alguma coisa. Tem câmera, a gente vai puxar na câmera, então você pode ficar tranquilo, que aqui o seu cachorro vai ficar em total conforto e segurança. Bom, falando nisso, tem aquele projeto do hotel, né? Sim. Eu queria que você falasse sobre o projeto do hotel, que eu achei bem bacana. Aliás, o hotel que essa rapaziada desenrola, gente, pra pet, eu durmo nesse hotel com muita tranquilidade, que é um conforto danado. Fala um pouquinho sobre essa questão do hotel, como é que tá esse projeto aí. Antes de você falar, gente, esse aqui é o meu amigo Zé Renato, que tá chegando aqui, é o que Marcela falou, que é o responsável pelo taxidói, é o esposo dela, né? E quando casa, tem aquele negócio na saúde, na doença, aqui é na mordida e na carícia, entendeu? Ela passou a mordida pro Zé Renato agora. Tem que dividir, ué? Mas vamos falar sobre o hotel. Então, o projeto do hotel tá bem bacana, se Deus quiser, a partir do ano que vem, a gente tá pensando, né, já botar esse projeto em prática, né, esse plano já em prática, se Deus quiser. E vai ser, a gente já trabalha, né, com algumas hospedagens, só que por enquanto é só com os clientes aqui de pacote, né, que a gente já tem conhecimento. Ah, já tem alguma coisa que pode ser feita pra clientela no canal? Isso, a gente costuma ficar, eu e a tia Luana, já costumam ficar com alguns cães aqui. Época, período, né, final de ano, carnaval, então, só que assim, é limitado, né, que a gente ainda não tem o espaço adequado, mas aí a gente limita a quantidade de cães e a gente divide. Quem fica com o macho não fica com a fêmea, pra não ter problema. Então, também, mesmo não tendo adaptado tudo direitinho, mas é toda a segurança e futuramente a gente tá aí com o projeto de levar esse hotel, fazer esse hotel crescer, entendeu, pra poder tá atendendo a uma maior clientela, né. Tá chegando aí a época, né, feriadão, Natal, Ano Novo, né, férias chegando, sempre tem. Inclusive, esse feriadão já tá, o hotel nosso aqui já tá... A condição que você tem de oferecer já tá... A condição que eu tenho de oferecer já tá cheio, mas vem aí carnaval, final de ano, né, carnaval, então, quem quiser, corre que ainda tem algumas vaguinhas. É bom, no caso, fazer tipo uma reserva, né? É, é, por aquilo que eu falei, porque a maioria já são, né, clientes de pacote, então, eles já deixam agendado de um ano pro outro, porque já estão acostumados a ficar com a gente. Eu tenho pouquíssimas vagas pra poder tá atendendo algum cliente de fora, mas, assim, o cachorro tem que tá vacinado, o cachorro tem que tá sem carrapato, entendeu, já medicado, imunizado direitinho, e tem que ser cachorro sociável, porque ele não fica preso, ele fica solto, como se ele estivesse em casa, entendeu? Aí, tem que levar a raçãozinha dele, o que ele tá acostumado a fazer, entendeu? A caminha, essas coisas. Porque se for cachorro bravo, com carrapato, se não tiver com a vacina em dia, não tem como a gente ficar. Por isso, no caso, que tem essa preferência ao cão que é cliente da casa, né, que você já conhece, já sabe, né, a procedência, digamos assim, né, então... Exatamente, é, porque o cachorro... Antes de você falar, meu amigo Galileu passa por aqui, mandando um abraço pra você. Grande Galileu. Obrigada, Galileu, comente, um beijão. Então, porque os cachorros de cliente nosso aqui de pacote, a gente já tá acostumado com eles, né, como eu te falei, a maioria são desde pequenininho com a gente, então a gente já sabe que tá vacinado, tudo direitinho. Se alguém quiser de fora, aí já complica mais, tem que apresentar, carteirinha, tudinho direitinho, pra poder nem ele correr o risco e nem os outros cães correrem risco, né? Perfeito. Minha gente, nós estamos então aqui na Beleza Animal, Rio Bonito, centro de Rio Bonito, Avenida Manuel Duarte. Número vinte e três, loja um, em sentido Grim Vale, após o MM Festa, né, do lado do Lava Jato de Feijão. Beleza, então tá aí, onze anos da nossa amiga Marcela, né, a gente veio aqui comemorar com esta live, né? Ela acabou de fazer um sorteio aqui, aquela lourinha que tá lá atrás, atrás da parede, é a famosa Luana, né? Tá fazendo um sinalzinho lá e tal, e também faz parte da equipe aqui. Marcela, eu quero agradecer aqui sua atenção, pedir desculpa pela surpresa. É, me pegou de surpresa, sabe? Aí a perna tá aqui, sim, né? Mas tudo bem, eu que agradeço aí, você tá sempre com a gente, né? A CEL também, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar mostrando o meu trabalho pra todo mundo. E quem não conhece a Beleza Animal ainda, quiser aparecer aqui, quiser nos fazer uma visita, a gente tem preços acessíveis, preços que cabem aí no bolso de todo mundo. E não deixa aí de nos prestigiar, né? Conhecer, conhecer mais, quiser ligar, quiser marcar um horário, quiser vir aqui sem compromisso, só pra conhecer mesmo, as portas estão abertas. Show de bola, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Silvão Filho também aqui, acompanhando a gente, né? Então vamos repetir aqui, telefone e endereço. E os dias de funcionamento também, né? Ah, isso, isso. A gente precisa de falar isso. É, a gente funciona aqui de segunda a sábado, de segunda a sexta, perdão, de oito às seis e meia. E sábado de oito até meio-dia. Telefone é 3634-0088 e o celular é 99604-2139. Show de bola. Bom, eu vou dar uma interrompidazinha aqui na minha conversa com a minha amiga Marcela e pegar umas dicas de pássaro aqui com o meu amigo Zé Renato. É o homem do passarinho, né? É, você libera o passarinho de Zé Renato aqui pra gente mostrar pro pessoal, né? O Zé Renato vai mostrar o passarinho dele aqui agora. Beleza, meu irmão? Como é que tá você? Como é que tá essa coisa aí da ração, dos pássaros e tal? Fala um pouquinho pra galera que tá acompanhando a gente. Estamos aí com as gaiolas, promoção de gaiola, de coleiro, muito boa. Temos rações para animais, cães, gatos, muito bom aí. Com preço acessível pra bolsa de todo mundo. Precisamos só conhecer nosso estabelecimento aí. Valeu, valeu, obrigado aí. Show de bola. Esse é meu amigo Zé Renato, gente. Luana não vai vir aqui não, gente? Cadê a Luana? A Luana tem que vir aqui pra gente fechar, porque ela fica reclamando comigo. Galera, uma panorâmica aqui da... Oi? Uma panorâmica... Acabou de tomar uma mordida ali minha amiga Luana, né? Em homenagem aqui ao nosso vídeo. Então, pessoal, tá aqui a loja, bem bacana, tá vendo? A galera que tá acompanhando a gente aí. Moçada que vai acompanhar depois pelo YouTube, né? Que vai pra lá, pro YouTube, depois do nosso vídeo. E esse sorriso simpático que nós vamos aqui agora mostrar pra você é minha amiga Luana, que faz parte aqui da equipe da Beleza Animal. Fala um pouquinho pra gente. Vem aqui fora, vem aqui fora, vem aqui fora pra você... Vem aqui fora pra você ficar mais perto do microfone. Isso. Gente, essa é minha amiga Luana. Luana, obrigado pela sua atenção. Obrigada a você, Flávio, por estar aqui mais uma vez com a gente, né? Participando agora da comemoração de 11 anos da nossa Beleza Animal. Só agradecer, né? Você tá nesses 11 anos também ou chegou depois? Eu tô desde... Assim, fomos, né? Passamos pela Dog in Fashion, né? Mas tive indas e vindas, né? Morei em Macaé, depois voltei. Aí quando ela montou de novo, retornei com ela. E tô aí até hoje. Fala aí uma coisa bacana que a galera pode encontrar aqui na Beleza Animal ao vir, ao dar preferência aqui na Beleza Animal. Gente, aqui... Além da simpatia de vocês, do cuidado... Com certeza. Gente, aqui a Beleza Animal oferece sempre o melhor pra vocês, né? Os nossos filhinhos de quadro padres que a gente costuma de falar aqui, né? A gente leva as mordidinhas. Acabei de levar uma mordida que tá doendo muito. Mas tô aqui, normal. Tô rindo, mas tô preocupada. Mas eu convido vocês a virem a conhecer mais, né? A gente tem o melhor sempre pra oferecer. Além do carinho, né? Muito profissionalismo. Que a gente tem de melhor aqui, com certeza. Mas vem, vem fazer uma visita. Traga os seus filhos. Vocês não vão se arrepender. Beleza. Gente, eu quero agradecer os amigos aí que estão sempre nos acompanhando, né? Nossas lives assim, repentinas. É repentino pra vocês e é repentino pra quem tá em casa também, entendeu? Mas assim que é bom. Que de repente eu apareço, né? Assim que é bom. É aí que a gente fala, sim. E convidar vocês a virem aqui na Beleza Animal, centro de Rio Bonito. Vamos repetir agora com você, Luana. Telefone e endereço. Avenida Manoel Duarte. Aqui que número mesmo é assim? Porque mudou 23. Telefone é 3634-0088. E tem um celular também. Vocês podem estar agendando pelo WhatsApp ou ligar mesmo. É 99604-2139. Beleza. Essa é minha amiga Luana. Ali a minha amiga Marcela. E na segurança da loja. Ali, ó. O Rottweiler ali é meu amigo Zé Renato. E você faça plano de trazer o seu cãozinho aqui. Sempre somos muito bem entendidos. Tanto nós, proprietários, quanto os animais. Marcela, quer acrescentar alguma coisa? Pra gente fechar aqui? Não, não. Só mesmo agradecer a você que está aí com a gente sempre. E fazer o convite. A quem está nos assistindo aí. Quem ainda não conhece a Beleza Animal. Que venha nos conhecer. Pra conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Esses 11 anos aí. A gente ainda tem muito o que aprender. E tudo de novo que a gente tem aqui. A gente procura passar pra vocês. Esses clientes que estão sempre aí nos prestigiando. E quem não conhece ainda. Vem pra cá. Show de bola. Ela falou aqui ainda agora que é um sonho. Fazer veterinária. Quando eu falei esse assunto. Vamos encher a loja aqui, gente. Pra ter bastante lucro. Pra ela conseguir fazer veterinária. Que não é barato, não. Um abraço aos amigos que estão sempre nos prestigiando aí. Sucesso. Obrigado, Marcela, aqui pela atenção. Luana, Zé Renato, abraço. Gente, Beleza Animal. Centro de Rio Bonito. E fica aí o convite pra você passar por aqui. Trazer o seu pet, seu bichinho, ração e tal. Conhecer a loja. Ainda tem aqui um... Tem bolo ainda aqui. Tem biscoitinho aqui ainda e tal. Eu vou encerrar pra eu participar aqui desse momento da festa. Entendeu? Então, abraço a todos aí. Sucesso grande. Obrigado pelo carinho. E não esqueçam de deixar o like no canal aí do YouTube. Quando vocês estiverem assistindo aí. Valeu, gente. Abraço grande. Tudo de bom. Valeu.